Meu nome é Douglas, sou um dos voluntários da vacina da Pfizer, já passei por três etapas. Acredito que esteja imunizado, tive uma reação bem fraca, bem moderada, mas fui devidamente amparado pelo pessoal do CEPIC, que é o laboratório que está organizando essa triagem aqui em São Paulo. Eu espero que esse seja o início da cura, o início de uma volta de uma vida ao normal.